LFTV, aqui a gente se vê. Esse é o primeiro anúncio com exclusividade da Marcha para Jesus que acontece dia 31 de agosto na sua nona edição. Eu, Braga News, lhe convido a gente se vê lá saindo do final de linha de Lauro de Freitas em direção à Praça da Matriz. Eu lhe convido. Maiores informações aqui.